O setor de cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil e a Mayri Bell chegou para turbinar esse mercado. Agora o seu Antônio está tranquilo, sentado na cadeira, mas quem conhece o passado do empresário sabe que ele caminhou e muito para poder atingir esse patamar. As vendas dos produtos químicos e cosméticos eram feitas de porta em porta na capital paulista anos atrás. Chegou uma hora que a saúde dele começou a ficar comprometida. A mudança de hábitos e de seguimento nas vendas seria o primeiro passo de uma grande história. No começo eu simplesmente trabalhava com produtos de limpeza. E de repente eu comecei nesse segmento, é uma questão de tempo, demora um pouquinho. E depois eu verifiquei que o foco mesmo era salão de cabeleireiros, vender o produto para profissionais de beleza. A empresa de cosméticos que Juracia administra tem hoje 130 tipos diferentes de produtos feitos todos na fábrica própria. Daqui eles saem para revendedores de todo o país, mais de 400 deles espalhados pelo Brasil. Sempre com qualidade, sempre tivemos laboratório, sempre fizemos testes de bancada antes de lançar um produto. E então hoje nós temos mais de 130 produtos em linha, e todos que passam por um processo de qualidade. Quando a empresa começou em 1997 no setor de cosméticos, a linha de produtos não chegava a uma dezena. Hoje, em 2015, já são 130. Tanto trabalho gerou reconhecimento. A empresa foi reconhecida no Top of Mind, anos atrás, diante de 2.700 salões de beleza na cidade de São Paulo. Todo cuidado é pouco na hora de manipular os produtos. Por isso que cumprir todas as normas técnicas é de fundamental importância para o sucesso da marca. O trabalho duro realizado com seriedade fez da empresa uma das mais lembradas do país. Porque isso dá credibilidade, seriedade, garantia. O cliente final pode ter a segurança de que está usando um produto que não é clandestino, que não é feito no fundo de quintal, é um produto sério. Desde o início até a aplicação dos cabelos das clientes, tudo isso é pensado e estudado, para que seja dita a moda das técnicas capilares. Visito o centro técnico, converso com o consumidor final, converso com o cabeleireiro para ver a aceitação. E nós estamos sempre aprimorando a nossa técnica e o nosso produto. Qualidade, nós procuramos primar pela qualidade, né? E sempre nós aprendemos, assim, desde a época de produtos de limpeza, em ganhar pouco e conquistar muitos clientes. Legenda Adriana Zanotto